Se você não assume o controle disso, acidentalmente você fica embriagado. Se a bebida funcionou bem, você fica embriagado. Caso contrário, você fica outra coisa. Agora, se você assumir o controle da base de sua experiência, naturalmente causará a experiência mais agradável para si mesmo. Então, isso não tem nada a ver com bebida. Não tem nada a ver com drogas. Isso tem a ver com... Você assumiu o controle da sua vida ou você é um acidente? Se você é um acidente, a ansiedade é natural, não é? Se você é ansioso, você quer de alguma forma reduzir a intensidade da vida, pelo menos à noite? Se isso não for possível, pelo menos no fim de semana, você quer reduzi-la um pouco? Veja, se a maior coisa que você tem em sua vida... Nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste planeta, sim? Comparado a qualquer outra criatura, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução? Neste ponto de evolução, uma coisa que nos aconteceu é que... Veja, fisiologicamente, nós não somos tão robustos quanto outras criaturas. Sim? A maior coisa que nos aconteceu é que nossa inteligência floresceu. Se nossa inteligência floresceu, verdadeiramente floresceu, então deveríamos, pelo menos, saber como tornar isto aqui absolutamente belo e agradável, não é? Se a inteligência floresceu, se você quer criar o mundo que quer, não é importante que pelo menos você seja capaz de criar a si mesmo do jeito que quer? Se nem mesmo o que você quer acontece dentro de você, como é que o que você quer vai acontecer na sua vida? Não se trata, para a maioria das pessoas, não é que as suas vidas não estejam acontecendo do jeito que elas querem? Nem mesmo a mente está acontecendo do jeito que elas querem? Essa é toda a infelicidade? Aconteceu. Num determinado dia, uma moça foi dormir. Uma moça foi dormir. Durante o sono, ela teve um sonho. No sonho, ela viu um homem atraente, parado e olhando para ela. Então, ele começou a se aproximar mais perto, mais perto. Ele chegou tão perto que ela podia até sentir sua respiração. Ela tremeu, não com medo. E então, ela perguntou, o que você vai fazer comigo? O homem disse, bem moça, o sonho é seu. O que está acontecendo na sua mente é a droga do seu sonho. Nem mesmo o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, isso é um problema? Se o seu sonho estivesse acontecendo do jeito que você quer agora, você gostaria de beber? Meu Deus, isto aqui pode fazer muitas coisas para você. Você não precisa de nenhuma ajuda externa? Se o seu sonho pudesse ser exatamente do jeito que você quer, você poderia se sentar aqui, criando uma bem-aventurança absoluta para si mesmo? Sim ou não? Sim. Mas nem o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, é assim que é. Nem a máquina de sonhos está aceitando instruções suas. Então, a única maneira é matá-la. Não, não, matá-la. Com entorpecentes, você está tentando matá-la? De alguma forma, você está tentando matá-la, não está? Colocá-la para dormir. Isso, em termos de evolução, é um passo para trás. Quando 90% da população do planeta bebem e usam drogas, digamos. Você verá isso? A menos que façamos algo significativo nos próximos 15, 20 anos, se fizermos algo significativo, isso pode mudar. Caso contrário, você verá, nos próximos 60, 70 anos, 90% da população humana usarão algum tipo de substância química. 70% da população dos Estados Unidos supostamente estão sob medicação prescrita. 30% estão comprando nos becos, certo? As três principais indústrias do planeta são As principais indústrias são Armas e material bélico estão em primeiro lugar Produtos farmacêuticos em segundo Álcool em terceiro Você é um beneficiário ou contribuinte? O álcool é a terceira maior indústria Então um Veja Um Leva você para a morte Outro finge trazer você de volta Outro é 100% morte Essas são as três maiores indústrias do planeta Maiores do que a comida Você pode acreditar nisso? A indústria de alimentos no planeta No final de 2015 Era de 7,6 trilhões de dólares A indústria farmacêutica era de 7,2 trilhões de dólares Agora acho que ela ultrapassou Isso significa que estamos consumindo mais remédio do que comida? Fomos derrotados ou não? Com certeza fomos derrotados, não é? Então provavelmente daqui a cinco anos A indústria do álcool será maior do que a indústria de alimentos? Isso significa que nós definitivamente fomos derrotados, não é? Então não se trata de Por que eu não deveria curtir isso? Eu estou dizendo Se você quiser realmente curtir esta vida Porque você não quer curtir a bebida Eu quero que você entenda Você quer curtir a sua vida, não é? Se você quiser curtir esta vida Eu vou lhe ensinar um caminho Pelo qual você pode ficar super entorpecido Ao mesmo tempo, super alerta Como é isso para você? Olhe para mim Estou o tempo todo bêbado Mas Se você quiser, eu posso apenas ficar assim Desse jeito a qualquer momento Eu posso Você nunca me viu Eu posso ficar totalmente entorpecido a qualquer momento Porque o tempo todo eu estou ligado O tempo todo plenamente consciente É isso que precisa acontecer com a humanidade, não é? É isso que eu estou ligado com a humanidade Eu posso ter que ver Eu posso ter que ver